Música Nosso tema agora é da exploração contábil fiscal. Eu estava falando aqui com vocês, devia se chamar EDIPJ, ELA-LOR, mas de contábil ela não tem nada. E, só para esquentar as turbinas, vamos lembrar o modelo tradicional que a gente tem de geração de informação para o fisco, saía de um documento em papel, gerava um livro em papel, desse livro a gente tirava totais, colocava na declaração e ia para o fisco. Com o advento do SPED, esse processo mudou. O documento, cada vez mais, é digital. Essa interpretação de documento, principalmente na hora que a gente pensa em termos de contabilidade, ela está sendo feita não mais de você fazer a classificação contábil. Ela está sendo feita muito mais por um cadastramento de evento, uma parametrização de sistema. Opa! Esse cara é muito rápido no gatilho. Gerando uma escrituração digital e as duas pontas vão para o fisco. Isso aumentou enormemente o grau de exposição das empresas, dos contribuintes. E como é que estava o modelo do SPED? Você também partia de um documento que podia ter duas vertentes. Uma vertente societária, que vai para a escrituração contábil digital, mas podia ter uma interpretação diferente para a escrituração fiscal. Pode ser uma despesa indedutível, uma receita não tributável. E isso vai para o livro de apuração do lucro real, ou ia para o livro de apuração do lucro real, onde você tinha as adições e exclusões e o controle daquilo que fosse influenciar períodos futuros. Mas podia ter alguma outra coisinha que mandava, ah, não tem onde pôr, põe no lalô. O fisco gostava muito de fazer isso. Agora não tem mais essa. Bom, você tinha também um F-conte, que era a visão fiscal da escrituração contábil sem a convergência para IFRS. E esse ano, todo mundo do lucro real que não optou pela extinção antecipada do RTT e por consequência do F-conte, tem informação nova para prestar. Bom, do F-conte, você tira a informação que vai também para o LALUR, balanço e DRE tira da ECD, balanço e DRE visão fiscal também tira do F-conte, essa engrenca toda indo para a DIPJ e a ECD, F-conte e DIPJ indo para a receita. Tem jeito de funcionar um modelo desse? Com esse trança de informação, com essa quantidade de intervenção que a gente tinha que fazer na informação para gerá-la para o fisco? Você vai só perdendo qualidade a cada intervenção. Com isso, o fisco começou a achar. Não tem jeito de trabalhar assim. Mas foi o próprio fisco que criou essa armadilha. Preocupou-se muito mais com aspectos legais do que com aspectos práticos. Buscou uma solução legal e a gente se lasque para fazer. E não estava dando. Então, as duas pontas não estavam sendo atendidas. Buscou-se um modelo diferente. Como é que foi pensada a ECF? Você continuou a partir de um documento com visão societária e fiscais, podendo ser diferentes. Mas, aquilo que está na instruação contábil, você não modifica mais essa informação. A ECF vai ter uma forte integração com a ECD. Lê a ECD e busca aquilo que é necessário para dar continuidade ao trabalho para chegar no resultado fiscal. E essas duas pontas vão para o fisco. Separa-se aqui o mundo societário do fiscal. E o fisco recebe isso tudo aqui. Está mais coerente, está mais palatável o desenho, com muito menos intervenção. E o que pretende o programa da ECF? Como eu disse, ele lê a ECD e lê a ECF do ano anterior. Agora nós temos a ECF do ano anterior para ler. E carrega da ECD, basicamente, saldos e planos de contas. Observem bem. Não carrega demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis que estão na ECD, elas não são carregadas para a ECF. E da ECF do ano anterior, vai trazer a parte B do LALUR e os saldos finais na visão, no plano de contas referencial, vamos colocar assim, que estão na ECF do ano anterior, ele também carrega. E guarda isso em registro que a gente não pode editar. A gente pode ver, consulta à vontade e tal, mas não mexe. Essas informações, elas podem ser alteradas, mas em registros próprios. Se você colocou alguma coisa no plano de contas, lá na sua ECD, ou de uma conta referencial, buscou para a ECF, está errado, você vai lá na ECF e muda. Ah, está vindo um valor errado da ECD, por algum motivo. O que é uma coisa que a gente tem que pensar muito, não devia acontecer. Mas veio um valor errado. Eu vou lá e conserto. Tudo isso que eu consertar, que estão lá nos blocos, J, que é o plano de contas, e K, que são as informações que vão dar base para o balanço e para a DRE, se você editar, elas vão se sobrepor, ou seja, elas vão ser consideradas e a que veio da ECD vai ser desconsiderada. Então, você pode consertar o que for possível ali. Mas, no momento em que leu a ECD, os saldos contábeis na ECD estão como? Mensais. Para apurar do impulso, a base do impulso, você precisa do período de apuração. Pode ser anual, pode ser trimestral, pode ser balanço de suspensão e redução, vai ter que ser pelo período de apuração. Então, o programa vai converter aqueles saldos que estão como mensais, converte para o período de apuração. Mas, mantém ainda o plano de contas da empresa. Então, foi a primeira mexida que o programa fez se a gente precisar botar a mão. O plano de contas referencial, facultativo na ECD, obrigatório na ECEF. Tanto que eu falei que você pode mexer à vontade no plano de contas referencial aqui na ECEF. Aí, o sistema leu o plano de contas referencial, ele converte os saldos que estavam no plano de contas contábil para o plano de contas referencial. Então, ele montou para a gente automaticamente balanço IDRE na visão fiscal. antes disso, há muito tempo atrás, o datilógrafo ainda, a gente imprimia o balancete do fim de ano, pegava assim, caixa, vai para a linha tal, a gente fazia um mapinha assim, ninguém fez isso, só eu. É, a gente fazia um mapeamento, a gente falou, olha, esse saldo está aqui, vai para a linha tal da DPJ, esse daqui vai para a linha tal. Alguns sistemas passaram a fazer isso. E é essa a função do plano de contas referencial. É indicar para que linha da DPJ que aquele valor tinha que ir. Criou um automatismo. Bom, adições e exclusões têm registros próprios. Claro que tem que ter. Eu não tenho que fazer adição e exclusão. No tempo do laluro em papel, como é que a gente fazia? Ah, paguei uma multa que é indedutível. Eu ia lá no meu laluro, multa indedutível, botava a data bonitinho, não é? Pois é. Então, quando eu colocava lá no meu laluro, a multa indedutível, fazia lá o histórico bonitinho, eu não estou amarrando aquilo com a minha contabilidade? E aí que está. Isso continua. Eu tenho que informar agora, está fora, a multa indedutível e está lá na minha ECD, é o registro número tal. Um a um? Você fazia um a um antes. Mas a vida melhorou. Ah, lá naquela minha conta contábil, ela só tem multa indedutível. Então, em vez de listar uma a uma, eu vou falar assim, multas indedutíveis no total de tanto e tal conta contábil. Acabou. Um registro só. Tem empresa que está sendo sem vergonha. Criou um grupo de despesas indedutíveis. Sabe o que fez? Aí pegou todas as despesas operacionais. Replicou o plano das despesas operacionais? Não, só as contas, não as despesas. Replicou, copiou o plano das despesas operacionais por uma despesas operacionais indedutíveis. Ela mantém a correlação, ela consegue montar as suas demonstrações, classificando corretamente, atende a parte comercial. E, na hora de fazer esse lançamento aqui, sabe o que ela faz? Ela adiciona o grupo. Com um lançamento só, ela faz todas as adições de despesas operacionais indedutíveis. Piorou? Não, mas ele se preparou para isso. Bom, parte B do LALUR. Tem uma coisa que a gente chama de rastreabilidade. A parte B do LALUR, como nós estamos recuperando a ECF do ano anterior, o saldo inicial já vem carregado. E saldos só se modificam por lançamento. É isso aí, gente. Na contabilidade não era assim? É. Aqui também. Mas eu posso fazer lançamento só na parte B, sem reflexo na A. Quer ver uma coisa? Foi um fiscal na minha empresa e mexeu na minha compensação de prejuízo. Eu concordei com o fiscal. Aí eu vou lá na parte B, vou dar baixa naquele prejuízo. Mas foi um fiscal lá que era muito mais bonzinho, no outro ano, falou, seu prejuízo você calculou errado, ele é maior. Aí você vai lá e vai aumentar seu prejuízo para o lançamento na parte B. Lançamento na parte B sem reflexo na A. Mas eu posso ter lançamento na parte A que está com base em conta da parte B, que pode estar com base em conta contábil, que pode estar com base nas duas, ou que pode estar com base em nenhuma. por exemplo, eu pego para o governo, a prazo, para a construtora, eu só vou reconhecer para fins tributários aquele ganho quando eu receber do governo. Não é assim? É. Então, isso está amarrado com uma conta específica e tal? Não, porque é uma apuração de resultado. Está amarrado com um monte de coisa. Aí você vai controlar isso na parte B do Lalu. Para adição de esclavo, não está amarrado com conta contábil. As outras informações que estavam na DIPJ, estão praticamente todas elas lá, na SF. Sumiram as informações previdenciárias. Essa aí já conseguiu cair fora. Graças a Deus. Quem é que está obrigado? Vamos lembrar. Todas as pessoas jurídicas estão obrigadas à SF. exceto simples órgãos públicos, fundações de autarquias inativas. Em 2015, apresentação 2016, imunes isentas, não obrigadas à apresentação da FD Contribuições. Quais são elas? Vamos lembrar? Quem estava obrigado a apresentar as imunes isentas FD Contribuições? Quem tem imunes isentas ainda na carteira? 10 mil. Contribuições superiores a 10 mil no mês. Não soma um mês com o outro. E quais são as contribuições? PIS COFINS PIS COFINS PIS COFINS é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. E outra, PIS Folha não entra para quem vai apresentar esse ano. para o ano que vem que é aquilo que vocês já estão preparando fazendo já a Contribuição desse ano a regra muda. Para o ano que vem quem é que vai estar imunes isentas obrigadas à ECF? Se no ano teve PIS COFINS todos os PIS entram PIS COFINS e a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta superior a 10 mil ou receitas 1 milhão e 200 no ano. Se for parte do ano esses valores são proporcionais. Se ultrapassou qualquer um desses dois limites está obrigado. Ok? Tchau. Tchau. Tchau.